Estamos de volta com Bate-Papo Esportivo aqui na TV Horizonte. Se você está precisando de uma proteção veicular ou não está satisfeito com a sua proteção veicular, faça como o goleiro Fábio e o goleiro Vitor. Procure a Bem Protege. Defender pênalti em uma final ou uma grande defesa em jogo importante, passam para a torcida segurança, seriedade e credibilidade. Para a Bem Protege, todo lance é decisivo. E é assim que ela conquista cada dia mais associados, com as melhores coberturas, pacotes de benefícios e assistência 24 horas em todo o território nacional. A Bem Protege é um time unido. Faça como a gente. Solicite já uma cotação. 0800-944-5000. Bem Protege. A proteção veicular que você confia. Faça a cobertura do seu veículo com uma empresa que tem credibilidade, que vai lhe trazer confiança e comodidade. Ligue no 39725-1000 e faça uma cotação com a Bem Protege. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Agora, vamos falar do Cruzeiro. O zagueiro Dedé falou se acha que Mano Menezes deve ou não poupar jogadores no Clássico de Domingo, visando a semifinal da Copa do Brasil contra o Inter semana que vem. Então, eu deixo para o treinador, para a fisiologia, para avaliar quais são as condições melhores para jogar. Eu me sinto bem hoje, mas ainda não passei pela fisiologia para analisar. Mas é importante frisar que a gente precisa fazer um bom jogo contra o Atlético, independente de quem for jogar. E passar confiança para quem for para o jogo. Eu acho que, até pelo peso do jogo, o treinador vai pensar no melhor time. Porque contra o Inter também é uma semifinal. Eu tinha citado semana passada, até sobre o jogo do River, que a gente poupou todos os jogadores contra o Atlético Paranaense, porque era impossível jogar contra o Atlético Paranaense e depois jogar contra o River. Mas não sei qual vai ser o posicionamento do treinador. Friso que eu estou sempre à disposição do que ele quiser. Mas eu tenho a confiança e entendo também a cabeça dele, porque é um cara muito inteligente e vai saber o que fazer. Mano Menezes é um cara muito inteligente e vai saber o que vai fazer, disse o Dedé. E aí, Frederico Teixeira, dá para ir com o time titular? Mescla o time, vai com o time em reserva. O que você faria se você fosse o Mano Menezes? A situação do Cruzeiro está crítica. No brasileiro, a gente sabe que está muito complicado. Então, nesse momento, com dois jogos, sendo em BH, eu iria com força máxima nos dois. Ah, vai correr risco de perder um jogador. Acontece. É um risco, tem que se correr. Porque, nesse momento, o Cruzeiro não pode se dar ao luxo de ir com o time em reserva para enfrentar o clássico contra o Atlético. Entra com o time em reserva, toma uma tamancada, a situação que já estava crítica fica ainda pior. A gente sabe que no clássico, mesmo se você entra em uma equipe mista, as forças acabam se equivalendo um pouco, mas o Cruzeiro não está no momento de arriscar. Eu colocaria o time titular nos dois jogos. Se houver contusões, o elenco tem que ser disponível para suprir essas contusões que possam ver acontecer. Agora, Vinícius, tem um determinado grau de importância para o Cruzeiro a Copa do Brasil em relação ao Campeonato Brasileiro. Claro, tem um planejamento todo feito pelo Mano Menezes em relação a se priorizar mais a Copa do Brasil. Mas o que a gente tem visto é que esse time em reserva do Cruzeiro, que ele tem escalado quando não dá prioridade ao Campeonato Brasileiro, não tem dado conta do recado. A gente já comentou aqui, saíram vários jogadores, e é um clássico. Tem um peso diferente na hora do Mano pensar agora em poupar como fez da outra vez, não pela questão do tempo, mas pela questão de ser um clássico? Com certeza, Breno. O clássico tem um peso muito maior, porque uma vitória ou uma derrota no clássico, ela tem um barulho muito maior. Então, sim, o Cruzeiro passa por um momento ruim. O Cruzeiro venceu uma partida aí nessas últimas 16. A única que venceu foi realmente contra o Atlético e deu uma sobrevida. O Cruzeiro conseguiu a classificação na Copa do Brasil justamente pela primeira partida contra o Atlético. Eu concordo com o Fred, eu também iria com força máxima. O Cruzeiro não tem mais margem de erro no Campeonato Brasileiro. Não significa que vai colocar o titular que vai ganhar no Atlético. Tudo pode acontecer, mas as chances aumentam muito. Se colocar o time totalmente B, o time reserva, é praticamente colocar a vitória no colo do Atlético. Então, o Cruzeiro só não está na zona de rebaixamento, por muita sorte, em competência da Chapecoense e do Fluminense, porque o futebol apresentado pelo Cruzeiro e os números são de time do Z4. Não dá para abrir mão do Brasileiro mais uma vez. Tem que ir com força máxima nas duas. Agora, em compensação, né, Bira, esse peso que tem o clássico, se o Cruzeiro consegue uma vitória, cria uma motivação, uma confiança muito maior para o elenco do Cruzeiro, que já tem uma decisão contra o Inter na quarta-feira, jogo no Mineirão e vai precisar muito da torcida. Importantíssimo, então, o Mano, de repente, entrar com o que tem de melhor. É, eu penso um pouco diferente. Eu acho temerário o Cruzeiro entrar com um time totalmente titular. O tempo de recuperação é bem menor, né? O Cruzeiro jogaria às sete horas da noite de domingo, né, quer dizer, o jogo terminaria ali por quê? Por volta de nove horas da noite. Tem segunda, terça, quarta já tem jogo importante. Talvez não seja esse o caminho, né, de colocar o time todo reserva. Mas que se mescle. Coloque alguns jogadores em posições que, nessa hora, a fisiologia tem que contar muito, tem que ajudar muito, para saber aquele jogador que já está no limite para estourar. E a gente sabe que o Cruzeiro vem de jogos aí pesados. Foi eliminado de uma Libertadores, tem essa chance agora de permanecer na Copa do Brasil, mas aí, infelizmente, quem está pela frente? Internacional, que é um time que... O Cruzeiro pode passar? Pode. O momento é favorável para o Cruzeiro? Não, não é favorável. Mas o Cruzeiro vai ter que jogar muita bola para passar. Tem condições. Então, eu acho que é muito temerário botar 100% de time titular. Até porque hoje a gente nem sabe direito quem é o 100% de cada posição ali. Mas eu mesclaria aí. Poderia até manter a base, cinco, seis jogadores titulares e o resto reserva. Agora, Vinícius, olhando toda essa situação do momento do Cruzeiro, é, o Bira já acho que deve mesclar. E o Cruzeiro, se nunca voltar a fazer gol, a coisa não muda. Será que o Fred vai pedir de novo passagem depois dessa situação que ele teve aí, dessas críticas que ele fez ao Mano? Como é que você acha que o Mano vai encarar essas críticas? Será que ele vai aceitá-las e vai mudar o esquema de jogo para colocar o Fred para jogar? Acho que o Mano não vai mudar por conta do discurso do Fred. O Mano tem suas ideias bem convictas. E esse é o estilo do Mano desde que ele chegou no Cruzeiro. No início você até perguntou para o Fred se o Ábila fazia falta hoje para o Cruzeiro, fez gol pelo Boca Juniors. Acho que hoje o Ábila viveria o mesmo jejum do Fred, porque sem travante nenhum hoje consegue sobreviver com esse esquema do Cruzeiro. É um time que só joga em função do contra-ataque. E o Cruzeiro, se a gente estivesse falando do elenco do início do ano, até daria para mesclar e manter a mesma qualidade. Mas o elenco do Cruzeiro piorou muito com a saída de alguns jogadores. Agora com a ausência do Lucas Romero, que era um cara importantíssimo, fica ainda mais enfraquecido. Então por isso o Mano também está recorrendo a esses garotos da base. A gente não quer queimar esses garotos, e nem a gente quer que a torcida queime também esses garotos, mas colocar no clássico eu acho que é muita fogueira. Vamos pegar então a participação do pessoal de casa aí com a Ana Cláudia. Vamos lá, Almir, o Cabuloso tem que começar a dar a oportunidade à base e fora esta diretoria. Cláudio, se o Cruzeiro perder para o Atlético e para o Inter, o Mano cai. Dias Filho, time titular nos dois jogos, o time não aguenta. Titular contra o Inter. O Fred, o Reni lá de Betim, ele pergunta se você acha que o Cruzeiro tem que mudar o Egídio e o volante Henrique. Obrigado pela pergunta. São dois jogadores que são muito contestados pela torcida do Cruzeiro. Apesar de ter um histórico já prestado ao clube, realmente o Henrique tem oscilado muito. O Egídio ainda tem tido atuações um pouco mais regulares. Começou mal o ano, mas depois recuperou. O problema é, vai tirar o Henrique para fazer qual formação. O Cruzeiro acaba de perder o Lucas Romero. O Jadson tem a possibilidade de jogar nesse setor. O Ariel Cabral, o time fica ainda mais lento e fica talvez mais desprotegido. O Cruzeiro está num momento que talvez seja ruim com ele, pior ainda sem ele. Então, nesse momento, eu ainda manteria o Henrique como titular no time, sim. O Henrique perdeu o pênalti, mas eu achei que ele jogou muito contra o River. Achei que ele foi muito bem. O Fred levantou até um aspecto que é a nossa manchete hoje, né? Lucas Romero, agora a novela realmente acaba. Vai fazer falta ao Cruzeiro? Falta, muita falta. É um jogador muito polivalente, tanto na sua real posição quanto na lateral direita. Cumpriu muito bem, sempre que foi determinado, nunca foi de reclamar por estar jogando improvisado. Sempre dando aquela raça toda que a gente conhece dele. E qualidade também. Não é só raça. Ele tem uma qualidade muito grande. Então, é um jogador que o Cruzeiro, infelizmente, foi forçado a abrir mão dele. Até mesmo para quitar parte da dívida que ele tinha com o Independiente da Argentina. A questão financeira, mais uma vez, do Cruzeiro prejudicando o time como um todo. Bom, vamos falar mais de Cruzeiro aí no último bloco, mas agora eu tenho um recado para você que é se locomover em Belo Horizonte, com rapidez, tranquilidade e segurança. Cansado de ficar parado no trânsito? Com a Cooper Tax, você tem segurança com motoristas qualificados, comodidade e pontualidade. Com acesso à pista do MOV, você não vai ficar horas parado no trânsito. Baixe agora o app ou ligue para a central e peça o seu Cooper Tax. Ah, e pelo app, você tem até 30% de desconto. Cooper Tax, um jeito novo de se locomover. Cooper Tax chegou agora em Diamantina. Essa linda cidade histórica agora conta com serviço de excelência e qualidade. E para comemorar a chegada, além de conforto e segurança, os preços são fixos em todas as corridas. Bom demais, né? Então, baixe agora mesmo o app e aproveite. Vá com segurança, vá com Cooper Taxi. Vamos para o rápido intervalo e voltamos falando tudo sobre a vitória do Atlético ontem sobre o Botafogo. Vamos para o rápido intervalo e voltamos ao passo a 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 passo Obrigado.